Nova parceria, estou aqui na Fit Avenida, mas o mais interessante de tudo, gente, que é com uma pessoa que eu tenho parceria há mais de seis anos, não é verdade, Joyce? Tudo isso só? Seis anos, tá entendida? Nossa, tempo pra caramba, nem posso ver que era tudo isso. Tudo isso, é, porque eu tô no programa há oito anos. Você já faz uns cinco, seis anos, nós estamos juntos. Então não é parceria nova, só mudou a empresa. Só mudou a empresa, mas continua a Joy. Não é a Joy Fit, mas é Fit Avenida. Conta pra gente o que aconteceu na tua vida aí, essa mudança. Sol, como todo mundo sabe, a Joy encerrou as atividades no começo do ano, acho que foi em abes de março aí, e agora, a partir da semana passada, eu assumi a cozinha Fit aqui da Fit Avenida, aqui na Nene Galvão, no Jorge Atala. Trouxe todas as receitas da Joy, onde a gente faz as refeições fresquinhas, congeladas, caro. A gente tá trabalhando com as congeladas, por enquanto, com encomenda. Mas assim, e é tudo que o pessoal já conhece, né? Você, de casa, já conhece a qualidade da Joy, os temperos da Joy, tudo feito por mim mesma, do jeitinho que era lá na Joy, agora aqui na Fit Avenida. E eu acho que, eu sei, né? Tá ótimo, porque agora, aqui na Fit Avenida, quem faz da comida Fit é só ela, gente. Então, não tem nem funcionário, porque lá ela tinha funcionário. Tinha. Você tinha que ficar no balcão, aí vai dar ela tudo por você. Mas hoje não, a comida é feita aqui, tudo por você, pela Fit? Sim, só. É tudo feita por mim, eu te faço. Trouxe minhas receitas, né? O pessoal que já tá acompanhando, vai ver que tem a assinatura da Joy aí, pra dar essas receitas. E fala pra mim, né? Eu vou estar sempre aqui com você, tô postando, assar a amiguinha, agora vem vindo todo dia, uma amiguinha quentinha, deliciosa. A minha ontem passou, mas o anjo vai melhorar aí, pra vocês, vocês não vão ver mais nem barulho, né? Mas, comida quentinha, todo dia, ontem eu recebi estrogonópolis, tá uma delícia. Fala pra mim, o prato do dia, vai ter comida congelada, caldinho, aquele caldinho de aliquioso, conta aí. Sim, só, a gente vai trabalhar, a gente tem o prato do dia em três tamanhos de refeições. Tem o apê, que serve 300 gramas, tem o tamanho médio de 400 gramas e a executiva feed, que vem tudo separadinho e daí serve 500 gramas a refeição. Temos a opção tradicional e as opções all-carb também. Além de ter a tradicional e o all-carb, todos os dias a gente tem dois tipos de proteínio pra você escolher e dois tipos de remissões, que seriam os legumes pra acompanhar também. Então, a gente tá fazendo um caldado bem variado. Além das fresquinhas, aí lembrando que entrega grátis, tá pessoal? Nessa época de pandemia aí, a gente tá com entrega grátis pra cidade toda de Jair. E além das fresquinhas, o prato do dia, nós estamos também, por recomenda, fazendo as congeladas. Eu faço um cardápio toda semana das congeladas que iremos ter disponível pra semana. Então, toda semana é uma coisa diferente. Uma não, né? Várias coisas diferentes, que mudam e tem aí cinco, seis opções no mínimo. Além dos caldinhos e além das personalizadas. O pessoal que sempre pegou as personalizadas comigo, já vieram aqui, já tô produzindo as personalizadas. Então, se você precisar, só não dá o cardápio da sua nutre, que eu faço do jeitinho que ela perde. Ah, então, gente, não teve muita mudança, não. Só mudou de lugar, né? Mas o cardápio continua o mesmo. E o programa Convívio vai estar mostrando tudo pra você, né? Vamos passar pessoal o telefone, o telefone pra gente entrar no contato. Mesmo com todo esse barulho aqui, nós vamos passar. Vamos lá. Ó, o telefone pra contato é 9-9606-8484. Vocês podem ligar ou chamar no WhatsApp. Se você não dá um oi no WhatsApp, a gente adiciona a lista de transmissão pra você receber o cardápio viado. E nós estamos aqui, além da entrega grátis, você pode retirar aqui também. Nós estamos aqui no mesmo galvão número 90, no Jardim Jorge Atala. Nós estamos até mostrando aqui, ó, pra você conseguir ver. Uma vista bonita aqui, ó. Ó, uma vista bonita, né? Aqui que é a escola do Jorge Atala, não é verdade? Isso, a escola do Jorge Atala. Né? Você vê a avenida aqui do Jau Shopping. Ó, aqui tem o pontilhão que você sobe lá pro bairro do Rosa Branca. Então, é facinho. Só virou a avenida aqui, vai encontrar o Fit Avenida. Fit Avenida. E se não quiser vir até aqui também, é só ligar, mandar um ato que a gente entrega aí. Tem tido na porta da sua casa, sem custo nenhum. Pra terminar, ela nem sabe, né? Sexta-feira, dia dos namorados. Não sabe. Vamos pegar, vamos sortear aí, vamos contemplar um padrão de namorados com duas marmitas Fit. Pode ser? Deixou. Pode ser uma marmita ou, de repente, escaldinho. Não sei. A gente vai postar, amanhã, no programa Convívio, já vai estar postada a foto. Duas refeições. Duas refeições. E você... Ah, claro. Não, deixa eu acabar de falar isso, né? Então, ó, amanhã, tá na página do programa Convívio, duas refeições pro dia dos namorados. Tá bom? Então, é só curtir, seguir a página que você vai estar sabendo tudo que vai postar. Ah, segue o Instagram nosso também. Ah, fala aí o Instagram. O Instagram nosso é Fit Underline Avenida. Daí segue a gente lá que eu vou estar postando todas as atualizações. E mais um recadinho só. Quem o pessoal vai estar assistindo agora, amanhã a gente vai estar produzindo os caldos que a gente tá fazendo por enquanto ainda. Ainda dá tempo de pedir. Tá? Amanhã eu vou fazer o caldo verde, que a sol adora, que é batata doce, couve lombo. E o caldinho de aliporó. Ai, gente! E o bom, que você pode congelar e à noite, só colocar no micro-ondas que ele fica, ó, maravilhoso. Tá bom? Então, fica a dica aí, ó. Fit Avenida com todos os temperos dessa pessoa maravilhosa que todo mundo conhece, né? É, isso aí, Sol.